Maravilha, vamos estarmos aqui reunidos com a igreja do Cristo ressuscitado e vivendo essa graça maravilhosa que Ele nos deu lá na cruz, amém? Estamos felizes, contentos, alegres pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite formando a igreja, o corpo da igreja, amém? Cadê a igreja do Cristo aí? Cadê a igreja do Cristo aí? Cadê a igreja do Cristo aí? Pode aplaudir! Amém? 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 Nós queremos também dar a voz de nossos irmãos que estão pelo Facebook é um prazer, é uma honra ter vocês conosco e desde já eu queria pedir a cada um de vocês aí no Facebook e a cada um dos irmãos que estão aqui que possam compartilhar essa mensagem massa de pessoas que vocês conseguiram Amém? Amém! A igreja do Cristo que está aprisionada pelo sistema religioso pela lei de Moisés precisa de se libertar dessa lei que já foi desfeita lá na cruz, amém? E essa mensagem vai de encontro a cada um que se forma a igreja do Cristo, amém? Então que você possa propagar esta mensagem compartilhar nas suas redes sociais porque é necessário para que Belo Horizonte para que a igreja de Cristo que está em Belo Horizonte possa viver o genuíno Evangelho Evangelho da Graça de Cristo Amém? Porque aqui já tem um povo que está reunido que está vivendo o genuíno Evangelho da Graça de Cristo a sã doutrina Amém? Amém! Glória a Deus! Maravilha! Então vamos O tema da nossa mensagem Hoje a fruta está conosco É abençoado Está nos ajudando O tema da nossa mensagem é Então você se converteu? Então você se converteu? Nós vamos falar nesta noite sobre o que é conversão segundo a palavra de Deus Amém? Não segundo aos homens Mas segundo a palavra de Deus Segundo o Evangelho de Cristo Amém? Este Evangelho foi revelado ao apóstolo dos gentios o apóstolo Paulo Amém? Ele diz em segundo aos corintios Presta atenção Capítulo 3 Verso 16 Nós já vamos começar com uma bomba já, viu? Diz o seguinte Mas quando alguém se converte ao Senhor o véu é Mas quando alguém se converte ao Senhor o véu é Re-feu é Re-feu Abre a Deus Amém? 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 Vamos falar com o Senhor Pai, nós queremos te agradecer Amém? porque hoje verdadeiramente nós estamos convertidos ao Senhor, vivendo o evangelho da graça, vivendo o resultado da cruz do Senhor para as nossas vidas, muito obrigado Senhor, amém? Então vamos ver novamente para ficar bem frisado, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, 2 Coríntios 3,16, aqui nós estamos na graça, amém? Aqui é evangelho de Cristo, aqui é sã doutrina, aqui é a doutrina de Cristo para a igreja dele presente hoje, amém? E aí vem o grande questionamento, porque o sistema religioso, as denominações, as instituições evangélicas que tem por aí afora, elas pregam um outro tipo de conversão, e nós vamos abordar nesta noite, sobre as duas conversões que eles, a que eles pregam, a que eles abordam, e o que o evangelho da graça nos diz, aqui nós já podemos entender de cara, que se alguém converte ao Senhor, o véu é retirado, e esse véu era o que? A lei, a lei, nós vamos chegar lá, vamos ver o contexto desta palavra, coloca aí, segundo os Coríntios Brunas, capítulo 3, a partir do verso 4, nós vamos ler alguns versículos até o verso 18, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar alguma coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus, pode passar, Bruno? Sim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, Glória a Deus, presta atenção, não da letra, mas do Espírito, nós já falamos sobre isso aqui, Porque o Espírito Santo habita na graça Na lei ele nunca habitou E nós, Paulo, dizendo que ele era ministro Que ele foi capacitado por Deus Para ser ministro de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Pois a letra mata E o Espírito vivifica Hoje nós estamos vivificados Porque antes ele não estava da forma que ele está hoje Hoje ele tem liberdade, não tem? Antes ele não tinha Porque estava vivendo a antiga aliança Vivendo a letra da lei Volta lá Mas do Espírito porque a letra mata A letra tem matado milhões e milhões De milhares de pessoas Ao redor do planeta Terra hoje Nos dias de hoje Porque a igreja de Cristo Ela está esparramada Nos quatro cantos deste planeta Terra E quando nós falamos igreja Nós estamos falando de pessoas Porque no novo pacto Ele habita em? Nós Não é a instituição Não é o sistema religioso Que tem desfeito do Evangelho de Cristo E vivido um outro Evangelho Que na verdade não é Evangelho A letra mata E o Espírito vivifica Próximo O ministério que trouxe a morte Foi cravado com letras em pedras O ministério de Moisés As leis de Moisés Mas este ministério Veio contar o glória Que os israelitas não podiam Fixar os olhos na face de Moisés Por causa do seu resplendor Do seu rosto Ainda que desvanecente Porque aquele ministério Estava acabando O ministério Próximo Não será o ministério do Espírito Muito mais glorioso Aqui está o ministério do Espírito Ele é muito mais glorioso Do que o ministério anterior Que era a Aleluia Continue Se era glorioso o ministério Que trouxe condenação Quanto mais glorioso Será o ministério que produz Estamos justificados Nada mais te separa dele Nem a morte Nem a altura Nem a profundidade Nada Pode te separar Dele Continua Estamos justificados Guarda essa palavra Pois Pois o que outrora foi glorioso Agora não tem glória Em comparação com a glória Insuperável Nós já falamos sobre isso também Continua Continua E se o que estava se desvanecendo Se manifestou com glória Quanto maior será a glória Quanto maior será a glória do que permanece Porque a glória da graça Ela permanece para sempre A glória do antigo pacto A glória de Moisés Ela não durou para sempre Ela foi até a cruz A cruz A cruz dividiu Separou Tirou O ministério De Moisés E colocou O ministério da graça Amém? A cruz É o divisor De tudo Amém? Vamos falar sobre isso Um pouco mais a frente O próximo Portanto Visto que temos Tala esperança Mostramos muita confiança De fato, né? Não somos como Moisés Que colocava um véu Sobre a face Para que os israelitas Não completassem O resplendor Que se desvanecia Que se acabava Nós não somos como Moisés Na verdade As mentes dele Se fecharam Pois até hoje O mesmo véu Permanece Quando é linda A antiga aliança Até hoje Paulo estava falando Lá na época dele E eu digo Que até hoje Eles colocam o véu O véu está posto Sobre a face deles Pois até hoje O mesmo véu Permanece Quando é linda A antiga aliança Eles não De fato Não estão vivendo A nova aliança Eles estão vivendo A antiga aliança E quando se lê A antiga aliança Lá nos Nos templos Lá Nos locais Onde eles se reúnem É o véu É o véu Que está posto Eles defendem Com unhas Presidentes Tudo que é antes Tudo que é antes Da cruz E não defende A graça De Cristo É verdade É verdade Pois até hoje O mesmo véu Permanece Quando é linda A antiga aliança Não foi Retirado Porque é somente Em Cristo Que é Que é O véu É somente Em Cristo Não é Deus E eles Precisam De viver O Cristo Porque somente Em Cristo O véu É removido E nós vamos Falar daqui a pouco Qual Cristo Que é Tá Aguenta aí Espera mais um pouco De fato Até o dia De fato Até o dia De hoje Quando Moisés É linda O véu Cobre Os seus Corações Mas Quando alguém Presta atenção Mas Quando alguém Se converte Ao Senhor O véu É Retirado Isso Foi palavra De Deus Não foi Eu Que escrevi Ou foi Algum de vocês Foi? Foi? Não, né? Isso é palavra De Deus Estamos no Território Da graça Porque a graça Foi revelada Ao apóstolo Paulo E diante Desta palavra Nós podemos Declarar E dizer Que eles O sistema Religioso Não se Converteu Eles Não estão Convertidos Eles Pregam A conversão Falam Que vive Uma conversão Mas a conversão Deles É da lei A conversão Que eles Estão vivendo É tudo Antes Da cruz Não após A cruz Eles Rejeitam O evangelho Da graça O novo Pacto Que foi revelado Ao apóstolo Dos gentios Eles Não aceitam O Cristo Ressuscitado Na vida De Paulo Eles Preferem Viver O Jesus De Nazaré O Jesus Da lei Isso é Muito grave E nós Estávamos Vivendo Tudo isso Estávamos Eu estava Eu fui Criado No sistema Desde Terço Filho De pastor Fui batizado Aos treze Anos Nós vamos falar Sobre isso Daqui a pouco E vivi A minha vida Inteira Até o dia Que os meus olhos Foram abertos Para o evangelho De Cristo E nós Lemos aqui Anteriormente Que é somente Por Cristo Que eles Podem entender O que é O que não é Não é verdade? Somente por Cristo Então Mas quando Alguém se converte Ao Senhor O véu É retirado Agora a pergunta Que eu faço A vocês Pelo Facebook O véu Está retirado Ou não Está retirado Da face De vocês Está Daqui estamos Daqui Está Estão todos Com face Descorretas Amém? Olha o próximo Recípulo Acabou não Continua lá Agora O Senhor É o que? Espírito O Senhor Não é mais O véu O Senhor Não é mais O Nazareno Porque o Nazareno Estava em Carne Por isso que Paulo fala Porque é muito fácil Eu pegar um versículo Isolado E ele Sem ler o contexto Aqui nós estamos Vendo o que? O contexto Porque Ora o Senhor É Espírito O que Paulo está dizendo? O Senhor Não é mais O Nazareno O Senhor Não está mais Em carne O Senhor Ele está Em Espírito Porque Quando o Senhor Estava em carne Ele estava Na lei Ele veio Para cumprir A lei E cumpriu Ou não cumpriu? Cumpriu Cumpriu no lugar Da igreja E hoje As ditas Igrejas Em fora Estão vivendo A lei Estão rejeitando A Cristo Estão vivendo O Nazareno Não o Espírito Não tem O Espírito Santo Ora O Senhor É Espírito E onde está O Espírito? Ali há Que tal liberdade Que é essa? A graça Não ter mais A obrigatoriedade De guardar A lei O tempo O contexto De tudo Que nós Estamos lendo Aqui Era a lei Saindo da lei E vindo Para a graça Paulo Ele prega Em todas As suas 14 epístolas Saia da lei E viva a graça Não é assim? Então olha O Senhor É Espírito E onde está O Espírito Do Senhor Ali A liberdade Porque ali Não há mais Lei Porque ali Não precisa Guardar mais A lei Porque ali Estamos livres Dele Porque ali O Espírito Santo Está ativado E nós Que Deus E reivindicamos E perfeita Dutória E nasce Parabéns Glória a Deus Glória a Deus E todos nós Agora é para nós Agora é o filézinho É a melhor parte Agora é o filé aqui E todos nós Que é com face Descoberta Quem está com face Descoberta? Quem está com face A igreja do Senhor Aqui Está com face Descoberta Deus está levantando A igreja Em Belo Horizonte Para viver Com face Descoberta Para não viver Mais com face Descoberta Mas descoberta E aqui está Uma parte De Deus Amém? Nós estamos Com face Descoberta E todos nós Que é com face Descoberta Contemplamos A glória Do Senhor Segundo a sua Imagem Estamos sendo Transformados Com glória Cada vez maior A glória Do Senhor Que é o Espírito A glória Da segunda Casa Maior Do Teatro Estamos contemplando E vivendo Com glória Cada vez Ainda maior Ou seja Nunca terá Fim Essa glória Só vai crescer Crescer E crescer E crescer Dentro de você Porque hoje Você está vivendo Essa glória Vai Ainda Minhas glórias Você está vivendo A glória Da segunda Casa Você é aqui Agora muitos Aí fora Infelizmente Não estão Vivendo A glória Da segunda Casa Não estão Vivendo Uma glória Cada vez maior A qual vem Do Senhor Que é o Espírito Porque a glória Aqui Da segunda Casa Era manifestada Pelo Espírito E aonde Tem lei Não tem Espírito Aonde Tem lei Não tem Espírito E aonde Está a graça Ali É o Espírito Do Senhor Ali É a liberdade E hoje O Senhor Abriu Os nossos Olhos Nós Tiramos Aquela Aquelas Vendas Que estavam Nos nossos Olhos O véu Saiu Amém? O véu Caí Estamos Com o Espírito Santo De Deus Ativado E Diante Desta Palavra Aqui de Paulo Aos Coríntios Capítulo 3 Paulo Está Dizendo Que Está Convertido É Está Sendo Véu Para Você Dizer Que Você Se Convertiu Ao Senhor Não Pode Ter Véu Não Pode Ter Lei Não Pode Se Praticar Nada Nada Repito Nada Antes Da Cruz Porque Tudo Antes Da Cruz Era Lei Era Para o povo Digo Israel Israel Para Os Judeus Nada A ver Conosco Hoje A graça Foi Revelada Ao apóstolo Paulo E Essa graça Alcançou Os nossos Corações Porque Somos Gentios Porque Somos De fato A igreja De Cristo E Hoje Nós Verdadeiramente Estamos Convertidos Ao Senhor Aqui Olha Tanto De Convertidos Ao Senhor Agora Vamos Lá Para Romanos Capítulo Nove Vamos Ler Mais Alguns Versículos Que Diremos Então Os Gentios Que Não Buscavam Justiça Aonde Tiveram Uma Justiça Que Vem Da Terra Vamos Continuar Depois Um Próximo Mas Israel Que Buscava Uma Lei Que Trouxesse Justiça Não Alcançou Queridos Israel Buscava Uma Lei Que Justificasse A Eles E Eles Não Alcançaram Mas Ao Gentios Volta No Anterior Os Gentios Que Não Buscavam Justiça A Obetiveram Uma Justiça Que Tem Da Fé Em Graça Estamos Tudo É Pela Fé E a Fé De Cristo Foi Ativada Em Cada Um De Vocês Aqui E Nós Entendemos O que É a Graça De Cristo Não Foi Assim Continua Lá No 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 Próximo Por 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 Não A Buscava Pela Fé Mas Como Se Fosse Por Obras A Congregação De Israel Ela Buscava Por Obras Não Por Fé Eles Tropeçaram Na Pedra De Tropeço Vocês Ali Que Estão Sob A Lei Vocês Tropeçaram Na Pedra De Tropeço Continua Como Está Escrito Eis que Conheciam Uma Pedra De Tropeço E Uma Rocha Que Faz Cair E Aquele Que Nela Confia Jamais Será Envergonhado Irmãos O desejo Do meu coração E a minha oração A Deus Pelos Israelitas É que eles sejam Salvos Isso é o apóstolo Paulo Falando Pois Posso Testemunhar Que eles Têm Zelo Por Deus Mas O seu Zelo Não se Baseia No Conhecimento Porquanto Ignorando A justiça Que vem De Deus E procurando Estabelecer A sua Própria Justiça Não se Submeteram A justiça De Deus E assim Nós estávamos Quando Estávamos Praticando A lei E assim Está Todos Aqueles Que praticam A lei Volta Porquanto Ignorando A justiça Que vem De Deus E procurando Estabelecer A sua Própria Não Se Submeteram A justiça De Deus Porque O fim Da lei É o que? Cristo Aí Eu faço A pergunta Novamente Para as Igrejas Que estão Ouvindo Agora Essa Mensagem Você Está Verdadeiramente Convertido Ao Senhor Porque Para se Converter O véu Tem que Ser Retinado Tem que Cair E o véu Era a lei E aqui E aqui Paulo está Falando Que o fim Da lei É o que? Cristo O fim Da lei É Cristo Para a Justificação De todo O que Crê Como eu disse Estamos Justificados Em Cristo Moisés Moisés Descreve Desta Forma A justiça Que vem Da lei O homem Que fizer Estas Coisas Viverá Por meio Delas Mas A justiça Que vem Da fé Diz Não Diga Em seu Coração Quem sumirá Ao céu Isto é Para fazer Cristo Descer Ou Quem descerá Ao abismo Isto é Para fazer Subir Cristo Dentre os mortos Mas O que Ela diz A palavra Está perto De você Está Na sua Pouca E em seu Coração Isto é A palavra Da fé Que estamos Proclamando Se você Confessar Com a sua Boca Que Jesus Cristo Ao Senhor E crer Em seu Coração Que Deus O ressuscitou Dos mortos Será Salvo Aí eu vou abrir Um parênteses Antes de pular O sistema Religioso Eles Deturpam O evangelho Da graça Porque eles Estão vivendo Além Como que é o processo Lá Todos nós Passamos por isso A gente Tinha que se converter Levantar a mãozinha E ir lá na frente Não é verdade? Aí o pastor Fazia oração Escreve O seu nome No livro Está abrindo Não é assim? Não é assim que eles fazem? Sim Aí depois Você entra Numa classe De batismo Não é verdade? Aliás Antes você começa A frequentar A escola dominical Né? Depois Quando eles Vem que você Está mais ou menos Ali Já te joga Na classe De batismo Não é assim que eles fazem? Aí você Frequenta ali Alguns vezes Até você entender Que você precisa De batizar E nós vamos falar Sobre isso daqui a pouco Aí você batiza Não batiza? Vai lá Toma um banho De piscina Para se tornar Nova criatura Estão ignorando Que em Cristo Nós somos Nova criatura Lá na cruz Nós nos torramos Nova criatura Foi na cruz Não foi no banho De piscina Daqui a pouco Nós falamos sobre isso Se você confessar Com sua boca Que Jesus é o Senhor E crer em seu coração Que Deus o restitou Vem dos mortos Será salvo Pois com o coração Se crê para a justiça E com a boca Se confessa Para a salvação Como diz a escritura Todo o que nele Confia Jamais será Regulado Não há diferença Entre os judeus E os gentios Pois O mesmo Senhor É Senhor de todos E abençoa Ricamente A todos Os que votam A graça de Cristo É para a igreja De Cristo Nós vamos ver daqui a pouco E essa igreja De Cristo Era também A igreja lá em Israel E a igreja aqui Os gentios Lá na época E nós hoje E vai continuar E vai continuar De geração De geração A geração Porque todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo Então eles fazem isso Aí Já começam Errados Já começam Ensinando Que o cidadão Tem que batizar Nas águas Para ser Nova criatura Para ser Membro Membro de Cristo Membro do povo De Cristo Eles ignoram Que nós somos Membro do povo De Cristo Eles ignoram Aí eles falam Que para aquele cidadão Se tornar Membro do povo De Cristo Tem que dar Com a mão E vai na piscina Não é Agora vamos Lá para Primeiro aos Coríntios Capítulo 12 No verso 13 Aí lá vem a bomba Verso 13 Por isso Eu desafio Que ninguém Que fala Pelo Espírito De Deus Seja Jesus Seja Amorçoado E ninguém Pode dizer Jesus É o Senhor A não ser Pelo Espírito Vou ler de novo Por isso Eu desafio Que ninguém Que fala Pelo Espírito De Deus Diz Dois pontos Jesus Seja Amorçoado E ninguém Pode dizer Dois pontos Jesus É o Senhor A não ser Pelo Espírito Santo E o Espírito Santo Está sobre A igreja De Cristo Quem não é A igreja De Cristo Nunca Terá O Espírito Santo Por isso Eu desafio Porque ninguém Que fala Pelo Espírito De Deus Diz Jesus Seja Amorçoado Alguém já falou Isso aí Nós não podemos Dizer isso E ninguém Pode dizer Jesus É o Senhor Não ser Pelo Espírito Ele é o Senhor Das nossas vidas Nós entendemos Que Ele é o Senhor Antes Ele não era Tanto o Senhor Porque estávamos Vivendo Além Tínhamos Dois senhores Além E Jesus Não é verdade? E o sistema Religioso Hoje vive Além Vive o Nazareno E rejeita O Ressuscitado Cristo Estão Sob Além Não tem O Espírito Santo Porque ninguém Pode dizer Jesus É o Senhor Não ser Pelo Espírito Porque anteriormente Nós lemos Paulo falando Aquele que confessar Contou pouca Será salvo Mas esse confessar Quem confessa É somente Quem tem O Espírito Salvo Eles podem Confessar De todas as formas Tomar Todos os bães De piscina Batizar Quantas vezes Quiserem Quiserem Mas se não Forem A Igreja De Cristo Nunca terá O Espírito Santo Nunca será De fato A Igreja De Cristo Amém? Então para se Confessar Tem que ter O Espírito Santo Agora vem Vem uma bomba Segura essa aí O Espírito Santo Habita na Na graça Não é verdade? No novo pacto Que começou Da cruz Para cá Não é verdade? Aí nós lemos Vem quando você Voltar lá No 3 e 6 Primeiro Os forços Primeiro Mas quando alguém Se converteu Em o Senhor O véu é retirado Agora como alguém Que fala Que tem O Espírito Santo Está vivendo o véu? Como alguém Que fala Que tem O Espírito Santo E está vivendo a lei Está praticando a lei Ah como que é O que é praticar a lei? Dar o dízimo É da lei? É verdade Pagar o preço Subir no monte Jejuar Tudo era obra da lei Como eles dizem Que tem o Espírito Santo Sendo que o véu Não foi retirado Como eles dizem Que se converteram ao Senhor Mas o véu Não foi retirado É impossível Porque quando alguém Se converte ao Senhor O véu é retirado É impossível Não é verdade? Agora vai para Romanos Capítulo 7 Olha o que diz o apóstolo Tal aos Romanos Capítulo 7 Verso 1 Meus irmãos Falo a vocês Como há pessoas Que conhecem a lei Acaso vocês não sabem Que a lei Tem autoridade Sobre alguém Enquanto ele vive? Presta atenção No qual está falando Continua Por exemplo Pela lei A mulher casada Está ligada Ao seu marido Enquanto ele estiver Vivo Mas se o marido Morrer Ela estará Livre Da lei Do casamento Por isso Se ela se casar Com outro homem Enquanto o seu marido Ainda estiver livre Será considerada Adúltera Isso era a lei Mosaica Mas se o marido Morrer Ela estará Livre Daquela lei E mesmo que venha Se casar Com outro homem Não será adúltera Presta Vocês vão entender Que Paulo Não está falando De casamento Não Ele só tem um exemplo Aqui O foco dele Não é esse não Continua Verso 4 Assim meus irmãos Agora presta atenção Assim meus irmãos Vocês também Morreram Para Ir Aí Paulo Ele estava dizendo Anterior Que se a mulher Se o marido Da mulher Morrer Ela está livre Para casar Com outro E ela não estará Em adultério E que marido Que era esse? Que marido Que era esse Que morreu lá? A lei Assim meus irmãos Vocês também Morreram Para a lei Vocês estavam Entre aspas Casado Com a mulher Ou com o marido Que era a lei Mas ele morreu Então você está livre Para casar Com? Com a graça A esposa Que era a lei Morreu Foi enterrado Lá na cruz Foi nas regiões Lá Mais fundas Foi enterrada Não existe mais O fim da lei É Cristo Para a justiça Para a justiça Para a justiça De todo aquele Que nele Crê Para se ter justiça Tem que entender Que a lei morreu E não entender mais a lei Porque assim meus irmãos Vocês também morreram Para a lei Por meios do corpo De Cristo Para pertencerem A outro A outro marido A outra esposa E quem é? Aquele que é 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 Aquele que ressuscitou Dos mortos Aqui em Belo Horizonte Deus está levantando A igreja dele Que serve Ao que ressuscitou Dos mortos Que não serve mais O antigo marido Que serve o novo Que serve a graça Amém? Amém E eu faço a pergunta de novo Para vocês que estão Que estão nos ouvindo E vendo pelo Facebook Vocês estão casados Com qual marido? O marido Anterior Ou o outro? O marido da lei Ou o marido da graça? Nós casamos Com o marido da graça Amém? O Cristo ressuscitado E tem mais Ele habita onde? A igreja Desculpa aí Desculpa Ele habita aqui Ó Quer você Mostra ou não Ele habita aqui Em nós O que nós Servimos O outro Maravilha 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 Nós servimos ao outro Aquele que ressuscitou dos mortos Maravilha Pode fazer o coração A irmã Fazer o coração A irmã Amém Estamos amém Estamos apaixonados Por esse marido Assim meus irmãos Vocês também morreram para além Por meio do corpo de Cristo Para ter vencido a outro Aquele que ressuscitou dos mortos Afim de que venhamos dar frutos Ou seja Você quer dar frutos para além? Viva o novo marido Você quer dar frutos para Deus? Viva com o outro Porque vocês pertencem ao outro E agora de fato Hoje Todos nós estamos dando frutos para Deus Nós estamos dando frutos para Deus Isso é maravilha E antes a gente tentava dar frutos Tentava e achava que dava E achava que estava dando E não tem como Porque para dar frutos para Deus hoje Só se tiver servido o outro Para dar frutos para Deus hoje Na graça Tem que estar servido o outro O ressuscitado Tem que estar convertido ao ressuscitado Não convertido ao anterior E o sistema religioso Está convertido ao nazarismo O sistema religioso Não entendeu Que o marido morreu O sistema religioso Não entendeu Que Cristo Foi pregado na cruz Que morreu E que ressuscitou ao terceiro dia E eles cantam, né? Já estou Nós cantamos, né? Agora há pouco Cristo vive Hoje de fato ele vive Olha assim Na lei É impossível Ter Cristo viver Em você Enquanto Você Estiver na lei É isso que Paulo está dizendo Isso é palavra de Deus Isso é a sã doutrina É o evangelho da graça Contra esse evangelho, meu querido Não tem como ir contra Pode falar Pode bater as pedras E se pegar aqui Não tem como Pode abrir lá em Gênesis Em Êxodo Em Salmos E vai não ser aonde Que não vai funcionar Porque aqui é graça Porque hoje Nós estamos na graça Vivemos um novo pacto Então Paulo está dizendo Para você estar convertido Você tem que estar em um novo pacto Você tem que estar em um novo pacto Não Aperto Não No antigo marido Não é verdade? Agora Vamos ver O que o sistema faz Livro da lei de Mateus Capítulo 3 Olha Eles falam assim Não irmão Tem que batizar Jesus Batizou Para tomar a ceia tem que batizar Para tomar a ceia tem que batizar Não pode tomar a ceia se não tiver batizado Vamos ver Por que Jesus batizou Eu Mateus capítulo 3 Versões Eu os batizo com águas Para o Arrependimento Isso é Paulo falando Perdão Isso é João Batista falando Eu os batizo com águas Para o Arrependimento Mas depois de mim Vem alguém Que é mais poderoso que eu Tanto que não sou digno Nem de levar sandálias Dos seus pés Ele os batizará Com o Espírito Santo João Batista Estava falando Que viria um outro Vamos colocar o outro lá A mesma expressão de Paulo Viria um outro Que Batizaria Com Com o Espírito Santo É como eu disse Na lei Não se tem O Espírito Santo Somente na Graça Porque Jesus Falou na sua carne É necessário Que eu vá Para que venha Quem? O Espírito O Espírito Santo O Consolador Então Ou seja Ele não tinha vindo ainda Então Se eu vivo O antes da cruz Eu estou vivendo Fora do Espírito Santo Se eu vivo O antes da cruz Eu não estou No Espírito Santo Eu estou Na Lei Então Paulo Falou Que Esse Eu Eu Os batizo Com águas Para o arrependimento Mas Depois de mim Vem alguém Que é mais poderoso Do que eu Tanto que Não sou digno Nem de levar As suas sandálias Ele Os batizará Com o Espírito Santo E com o fogo Ele traz Ele traz A pá em sua mão Ele traz A pá em sua mão E limpará Sua Eira Juntando O seu trigo O sereiro Mas Queimará Apaga Com o fogo Que Se apaga Próximo Então Jesus Veio De onde? Ao Jordão Para ser O que? Aí O que João faz? João Tentou Um pedido Dizendo Eu preciso Ser batizado Por ti E tu Vens a mim? João Falou Peraí Jesus É eu Que tenho Ser batizado Pelo Senhor E o Senhor Quer que eu Te batizo? Aí Olha a resposta De Jesus Presta atenção Viu o sistema Aí de hoje Presta atenção Vocês que gostam De tomar um banho Na piscina Respondeu Jesus Deixa assim Por enquanto Convém Que assim Passamos Para o cumprimento De toda a Justiça E em graça Estamos o que? Justificados Justificados O que? O que? Batizados Sendo que Estamos Justificados Convém Que assim Passamos Para que? Para cumprir Toda a Justiça E João Concordou Assim que Jesus Foi batizado Saiu das águas Naquele momento O céu Se abriu E ele Vem E ele Viu O Espírito De Deus Descendo Como uma Pomba E pousando Sobre eles Então Presta atenção Vai lá Para Romanos 15 Você vai entender Essa justiça Ali Jesus Ele teve Que se batizar Para que se cumprisse A Justiça A lei A justiça Aí João Falou anteriormente Falou assim Ei mestre É eu que tenho que ser batizado Pelo Agora Olha o que diz O apóstolo Dos gentios Ou vocês Não sabem Que todos nós Que fomos Batizados Em Cristo Jesus Fomos Batizados Na sua Morte Olha Por isso Por isso É que Jesus Não podia Batizar João Batista Porque quando João Batista Viu Jesus Vindo Ele O que que ele fez Mestre Eu que tenho que ser Batizado Pelo Senhor Mas o batismo De João Batista Por Jesus Se deu aonde Na morte Na cruz Ou não Sabês Que todos nós Que fomos Batizados Em Cristo Jesus Fomos batizados Na sua morte E o sistema Religioso Falava que é um processo De conversão Só se for conversão Para a lei Na verdade E realmente É para a lei Porque eles Tomam banho De piscina E começam A viver a lei Deliberadamente Sem freio Ah Leão e Moisés Olhem para mim Leão e Malaquias Olhem para mim Está lá Tem que trazer Todo o dízimo Né É assim que eles falam Desse jeito Desse jeito Que conversão Que é essa Que tipo De conversão Vocês estão vivendo Vocês Não estão Perdecendo Ao outro Ao que ressuscitou Porque o que ressuscitou Ele morreu E foi lá na cruz Que nós fomos Batizados Nele E se você Toma um banho De piscina Aí na tua igreja No local Que você reúne Você está Sobre a lei Você não pertence Ao outro Você pertence Ao anterior Você não pertence A lei E é necessário Que vocês se convertam Ao Senhor Eu vou fazer o apelo Eu vou fazer o apelo Segura aí Eu vou fazer o apelo Eu vou fazer o apelo Vamos apelar aqui Estamos no novo pacto Eu vou fazer o apelo Do novo pacto Tem que viver Na graça E na valeia Amém Amém Somos dele Amém Somos feitura dele Somos a igreja dele Viremos dele E para ele Retornaremos Voltaremos Amém Assim é Amém Amém E para estar Convertido Tem que entender Que o batismo Foi lá na cruz Para estar Convertido Tem que entender Que Será que eu falo? Para se dizer Que está Convertido Não pode Praticar Além Em quaisquer Um de seus Aspectos Não se pode Viver Nada Antes da cruz Só depois Da cruz Porque o novo pacto Começa Depois Da cruz Olha o que Paulo fala Tendo sido Pois Tendo sido Pois Nós estamos Justificados Pela fé Temos paz Com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Por meio De quem Obtivemos Acesso Pela fé A esta graça Na qual Agora Estamos Firmes Estamos Firmes Na graça Nem Nunca Mais Aí sabe Qual que é o apelo Que eu vou fazer Para vocês? Viva a graça Fique firme Na graça Entenda Entenda Que Cristo Já fez Tudo Por você Lá na cruz Entenda Que você Não precisa De fazer Mais nada Só Desfrutar A graça Dele E a graça Dele Luz A graça Dele Luz A graça A graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Hoje nós vivemos A glória em nós Hoje nós vivemos Cristo em nós E o sistema religioso fica lá Já estou Pacificado com Cristo Agora vivo não mais eu Mentira Mentira Não é verdade Porque quem vive dentro de vocês É o outro Quem vive dentro de vocês é a lei Não a graça Porque vocês não rejeitam a lei em seus corações Mentira Não estão em graça Estão ou não estão? Ou eu estou delirado aqui É verdade? Não estão em graça Não são Convertidos ao Senhor E Salvador e Cristo Nunca estiveram convertidos Porque eles estão na lei Próximo Não só isso Mas Aí vem Uma palavra Para abalar mais a estrutura ainda do sistema religioso Daqueles que se dizem igreja E que estão na lei Porque Paulo A nossa pregação Qual que é o tema? Então você se converteu? E essa pergunta eu faço a vocês de novo Vocês estão convertidos a qual Cristo? Ao antigo ou ao outro? Ao da carne ou ao ressuscitado? Pois vocês são salvos pela lei e por meio das obras É assim que o sistema está Infelizmente A maioria das pessoas Que estão nas ditas igrejas evangélicas Entendem que estão salvos pela lei Por meio de obras Porque somem nos montes Para buscarem aqueles que já estão dentro deles Estão ignorando o Cristo dentro deles Estão pagando um preço Que já foi pago lá na cruz Estão tomando um banho de piscina Sendo quem foi lá na cruz Olha o que Paulo fala Esse clássico Um dos maiores clássicos do apóstolo de Jesus Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de vocês Não vem de vocês Porque na lei Tinha que vir Na lei eu tinha que fazer Eu tinha que ajoelhar Eu tinha que subir no monte Eu tinha que pagar o preço Eu tinha que fazer o jejum Não era assim? Automaticamente estava Recusando a Cristo Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé Tem que crer, meu amigo Se você não tem fé Não adianta Você nunca vai crer E todos vocês Presta atenção Que estão vivendo antes da cruz Que estão vivendo a lei Vocês não tem fé Vocês não tem graça Nós temos graça Nós temos graça Vocês são sem graça Para não falar Para não falar outra palavra Para não falar outra palavra Lá mais Vocês são sem graça Porque eles estão rejeitando a Cristo E eles falam assim Fala comigo assim Não, mas nós temos que guardar As coisas que Jesus viveu Porque senão Estão negando a Cristo Ei, vocês estão negando a Cristo E nem estão sabendo Que estão negando a Cristo Porque vocês quando vivem a lei Vocês negam a Cristo Ou seja Vocês não estão convertidos Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de vós É a dor de quem? De Deus Os bons deles são irrevocáveis Ele não toma de volta Uma vez dado Dado para sempre Então a salvação vem pela graça E eles estão lá Suando Ralando o joelho no chão Fazendo bom Os católicos Pagando Se auto Se mutilando Para conseguir alguma graça Pastor Joé Como pode? É impossível Sendo que a graça já veio lá Onde? Na cruz E ela está sobre a igreja de Cristo Ela está dentro da igreja de Cristo Porque vocês são salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de vós Não vem de vocês É dom de Deus Próximo Versículo 9 Não para obras Para que ninguém se gloriem Não por obras Para que ninguém se gloriem Porque a lei Porque a lei era Porque a lei era por Obras Tudo que o cidadão judeu praticava Judeu Porque vocês não são judeus Vocês são gentios Estão vivendo uma lei Que não é para vocês viverem E vocês ainda falam que estão convertidos Não estão Não estão Não por obras Para que ninguém se gloriem Porque o cidadão Batia no peito lá Na tinta de aliança Falava Tá vendo? Eu fiz Eu fiz Não é assim que eles faziam? E eles estão aí fora Da mesma forma A minha oração É a mais forte Eu vi um vídeo Essa semana Um dito pastor dizendo A minha igreja É a mais poderosa Que existe Querido A igreja não é sua A igreja é de Cristo Não é Então hoje de fato Estamos vivendo O Cristo ressuscitado Porque nós pertencemos ao outro E se você que está ouvindo Essa mensagem Entende que você pertence Ao Cristo Ressuscitado Aqui em Belo Horizonte Tem um local Para você se encontrar Com outros irmãos Que se formam O corpo de Cristo E que se vivem A graça E que se está Convertido ao Senhor E que o véu foi Veteado E vocês são bem-vindos Para estar conosco É só ficar atento As próximas reuniões E assim nós queremos Deixar Essa mensagem Para vocês Se não você vai Espirar lá para trás O lanche Que está lá Aqui em praça Aqui em praça Acabou a mudança É vindo para trás Aqui tem a mudança Aqui tem a mudança Amém Exatamente Comemos e comemos mesmo Muito obrigado A todos vocês Que ouviram A mensagem De Cristo O evangelho da graça E nós queremos Deixar o nosso abraço Para cada um de vocês E nós queremos Obrigado Obrigado